Passando aqui para agradecer a nossa amiga Isis por esse lindo comentário. Mas eu queria finalizar esse vídeo dizendo algo pra você. A mulher, ela não foi feita para ser simplesmente cobrada. Mulher foi feita para ser cuidada. Então tá dado o recado, cuide daquela que tá do teu lado. Porque se você não cuidar, outra pessoa vai cuidar.